Em um hospício, dois loucos estavam combinando que iriam pular um muro para fugir no sábado. Na quinta-feira, foram treinar. Eles pulavam para fora e para dentro de novo. Na sexta-feira, choveu muito forte e no sábado a chuva parou e um louco disse ao outro. Vai lá ver se dá para fugirmos hoje. Ele foi, mas voltou triste e disse. Vamos ter que adiar nossa fuga. A chuva derrubou o muro e não dá para a gente pular. Uma senhora viajava ao lado de um padre, num avião. Desculpe, padre. Posso pedir um favor? Claro, minha filha. É, eu comprei um secador de cabelo muito caro e eu estou preocupada com a alfândega. Será que o senhor poderia escondê-lo debaixo de sua batina? É, está bem, mas eu não posso mentir. O avião chegou no seu destino. Quando o padre se apresenta na alfândega, o guarda pergunta a ele. Padre, o senhor tem algo a declarar? Do alto da minha cabeça até a cintura, não tenho nada a declarar. O fiscal da alfândega acrescenta. E da cintura para baixo, o senhor tem alguma? Bem, eu tenho um equipamento maravilhoso destinado ao uso doméstico. Em especial pelas mulheres, mas que nunca foi usado. Pode passar.